Como eu amo os momentos que eu passo contigo Onde encontro a paz, tua palavra me traz Para ti estou atento, permaneço ouvindo Aqui quero estar Deus meu coração quer mais de ti Faz algo novo em mim Me entrego, Senhor Meu prazer é viver em teu amor Me envolver em ti, Senhor Meu desejo é te conhecer Jesus, abra-te meu coração E os meus medos fugirão O teu toque é tudo o que eu quero Oh, 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 oh Não há dúvida alguma do amor que revelas a mais doce afeição. Deus, meu coração quer mais de Ti, faz algo novo em mim. Me entrego, Senhor, meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra a Ti meu coração e os meus medos fugirão. O Teu toque é tudo o que eu quero. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje a Ti Toque em mim com Teu poder Faz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje a Ti Toque em mim com Teu poder Faz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração a Ti Nós abrimos o coração nessa noite Eu abro o coração hoje a Ti Toque em mim com Teu poder Faz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração a Ti Eu abro o coração hoje a Ti Toque em mim com Teu poder Faz em mim, Senhor, Teu querer Eu abro o coração hoje a Ti Toque em mim com Teu poder Eu abro o coração hoje a Ti Eu abro o coração hoje a Ti Eu abro o coração hoje a Ti É tudo o que nós precisamos dessa noite Eu abro o coração hoje a Ti É tudo o que nós queremos dessa noite Eu abro o coração hoje a Ti É tudo o que nós queremos Silencia as vozes das nossas mentes nessa noite Nós queremos te ver, nós queremos te acessar Abrimos nosso coração Pra que o Rei da glória entre Pra que o Rei da glória entre O Senhor tem liberdade Rei dos reis, Santo Santo, Santo, Santo Nós queremos ver a beleza da Tua santidade nessa noite Não há ninguém igual a Ti Só queremos te ver Não há ninguém igual a Ti Tua presença é real Aqui nesse lugar Tua presença é real Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Então adorarei Então eu me ouvarei Então adorarei Então me renderei Então me renderei Totalmente a Ti Totalmente a Ti Totalmente a Ti Totalmente a Ti Então eu ouvarei Então me renderei Totalmente a Ti Totalmente a Ti Totalmente a Ti O meu coração Queima por Ti Meu coração Queima por Ti Meu coração Queima por Ti Será que você pode declarar isso? E o meu coração Queima por Ti Queima por Ti Queima por Ti Queima por Ti O meu coração Queima por Ti 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 Só o Senhor É digno do nosso coração Queima por Ti Queima por Ti Queima por Ti Nós vendemos nossos corações Aos Teus pés Neste momento, Senhor Se temos algo Que podemos Te oferecer Neste momento Ou são os nossos corações Nós vendemos eles A Ti Neste momento